A medalha de ouro entregue a anéis em geral, mas hoje a decisão para outro tipo de campeão. Não tenho nada para dizer, a não ser que eu não sei cozinhar. Ele comeu bacalhau e essas são as notícias de fora. Fiquem ligados. Não vou falar coisas que não estão aqui. Não vou falar coisas que não estão aqui. Não. 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 Não.